Vida seja assim Consagrada a Ti, Senhor Possa sempre Tu por mim Operar o Teu amor E a minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carmesim Minha vida toma Para ser Senhor Tua para sempre sim Que meus pés somente vão Onde os santos possam ir Numa eternal canção Minha voz se faça ouvir E a minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carmesim Minha vida toma Tua para ser Senhor Tua para sempre sim Seja o meu tempo Tua para sempre sim Que meus lábios Que meus lábios Jeová Falem só Do Teu sangue puro carmesim E a minha alma lava Aleluia Oh glória Minha vida Toma Para ser Senhor Tua Para sempre Sim Toma Deus o meu Querer Faz o Teu Salvador Hoje Habita No meu ser E enche Me com Teu fervor E a Minha alma Lá Canta aí chorando pra ele No teu sangue Puro Minha vida A última estrofe Como é que é lindo Oh recebe-me Senhor Quando Quando Venho me Prostar Aonde Adeus Adeus Pes Oh salvador Hoje Vem me Consagrar E a minha Alma Lava 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 Minha vida Minha vida Toma Para ser Senhor Tua Para ser Irem Irem Para a linda Cidade Jesus Me dará Um lugar Com os Crentes De todas Idades Adeus E de sempre Louvar Do céu Tenho Muita Saudade Da glória Que lá Hei de ter Ó que gozo Eu vou ter Quando eu ver Meu Senhor Rodeado De grande Esplendor No céu Não entra Pecar Fadiga Tristeza Nem Não há Coração Quebrantar Pois Todos São Cheios De amor As nuvens Da vida Terrestre Não Podem A glória Ofuscar Do reino De gozo Celeste Que Deus Quis Para mim Preparar Quem vai? Só quem vai? Irei Eu Para a linda Cidade Glória Do céu Tenho Muita Saudade Das glórias Nunca vai se romper Jamais Viverei Em pobreza Aflito No meu Santo lar Pois ali Há bastante Riqueza Da qual Poderei Desfrutar Irei Eu Para a linda Cidade Vem Doce Rá Graças E aí, a vacina E aí, meu chuguei E aí, meu chuguei Ela vacina E aí, meu chuguei O luto é banido Ele abaixa e erra certo Sepulcros jamais são erguidos Lá mortos não vão encontrar Os velhos serão transformados Moldados nós vamos ficar Quais astros por Deus espalhados No céu para sempre Irei eu para a linda cidade Jesus te dará o lugar Ele mandará a salva E aí, meu chuguei E aí, meu chuguei E aí, meu chuguei Te alegra, meu povo Que a festa não vai acabar E quando o fim dá na terra No céu vai continuar E canta, meu povo E aí, meu chuguei 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 Glória!